A porra tem que ser rápida, eu vou lá rápido! Vai! Pronto vai! Pô, eu vou a gente ficar com o meu bodeco! Pua! Qual foi? Qual foi? Ficou de lá! Ficou de lá! Ficou de lá! Larga, larga, tem que largar! Néh... Pura! 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 A gente vai ser preso por causa de racismo.